e fala pessoal ou seja muito bem vindo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos ensinar para você como fazer esse delicioso pudim sem precisar de levar ao banho-maria é muito simples rápido e fácil de fazer e eu tenho certeza que ainda hoje você vai pegar essa receita e vai fazer você vai precisar apenas de uma caixinha de leite condensado dois cremes de leite uma xícara de leite e uma xícara de leite em pó então você já pode anotar e no supermercado para ir comprar e agora no liquidificador nós vamos colocar aqui as duas caixinhas de creme de leite depois das duas caixinhas de creme de leite nós vamos acrescentar agora o leite condensado essa caixinha de leite condensado é aquela de 395 gramas agora vamos acrescentar aqui um copo de leite integral pode ser uma xícara e agora nós vamos colocar aqui uma xícara de leite em pó e agora nós vamos bater bater por pelo menos um minuto e meio depois que a gente bateu todos esses ingredientes aqui no liquidificador nós vamos pegar 24 gramas de gelatina incolor e vamos hidratar ela é só você seguir as regras que está atrás do envelope e nós vamos acrescentar aqui também e vamos bater por pelo menos mais um minutinho e depois que a gente bateu aqui no liquidificador o que a gente vai fazer vai pegar essa caixa de leite aqui ó que vai ser a nossa forma nós vamos colocar um líquido aqui dentro levar para a geladeira tá vendo a caixinha já está muito bem limpa não precisa untar pode colocar um líquido aqui dentro levar para a geladeira eu vou fazer por pelo menos seis horas ou até endurecer eu vou agora despejar tudo aqui dentro é igual falei não precisa de untar não precisa passar nada só tem que higienizar ela bem higienizado e agora eu passo o plástico filme aqui eu vou levar para a geladeira levar com cuidado para não derramar e nós vamos deixar lá pelo menos seis horas ou até endurecer legal e agora nós vamos agora desinformar eu vou cortar aqui com bastante cuidado para não estragar aqui o nosso pudim mas você pode usar outras formas também não tem problema não eu vi essa receita no na internet no outro canal aí eu resolvi fazer aqui essa receita para ver se realmente fica bom a pessoa que fez essa receita ela colocou por cima do pudim é chocolate setenta por cento mas eu não eu vou usar uma usar o coco ralado tá e pronto tá desinformado olha como é que ficou e olha aí ficou realmente um pudim mesmo se você quiser também fazer um caramelo não tem problema não fica aí é a seu critério e eu tenho certeza que ficou muito gostoso eu vi essa receita em um canal eu resolvi fazer também para ver se fica bom e recomendar para você que me segue aqui no canal se você quiser fazer também precisa experimentar então vou deixar também a receita aqui embaixo na descrição do vídeo e agora eu coloquei o coco ralado aqui na peneira e vou peneirar o coco ralado aqui em cima ó tá vendo ele colocou chocolate setenta por cento eu tô colocando um coco ralado e tá pronto aqui o nosso pudim sem precisar de ir ao banho-maria sem levar sem levar no fogo então de uma forma simples e não ter ficado nós fizemos aqui um pudim e agora nós vamos degustar nós vamos experimentar para ver se ficou bom e olha como é que ficou ó tá vendo agora nós vamos dar uma colherada aqui para experimentar para ver se ficou bom se você gostou da receita já se inscreve no canal e ative o sininho para notificação nos próximos vídeos tá bom se você gostou então compartilha tá os ingredientes vão ficar todos aqui embaixo na descrição do vídeo então desde já eu te agradeço e até o próximo vídeo valeu